Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos dar mais uma atualização sobre o caso do que aconteceu com GTA 6. O negócio foi tão tipo, a Take-Two e Bar Rockstar, né? Foi um alvoroço tão grande que eles começaram a dar até strike em canais que só falaram do vazamento. Mas eles conseguiram armar uma artimanha pra até tirar esses canais que falaram isso, cara. Foi um negócio, eles ficaram bem desesperados mesmo, de certa forma com razão. A gente vai comentar sobre isso, sobre o que a Rockstar falou. E foi tipo, eu acho que foi o tweet com mais like de todos os tempos, velho. Tem mais de um milhão de likes pra você ver como a Rockstar é absurda. E também quem está por trás, muito possivelmente, aí desses ataques. E que a gente nunca vai ver o rosto dessa pessoa, é. Então vem comigo pro vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e vambora. Pessoal, como vocês sabem, aqui nós estamos em parceria com o Hype Games, participando do programa Hypados. E essa semana tem uma novidadezinha pra vocês. Além do que a gente já tem padrão, que são os Gift Cards de Playstation e Xbox, na nossa página selecionada. Nós temos agora um combo de Xbox Game Pass com Gift Card. E também combo de Live Gold com Gift Card. Onde você pode, por exemplo, pegar 12 meses de Live Gold, mais um cartão de presente de Xbox de 40 reais por apenas 199. Que é o preço só da Live Gold. Então você ganha basicamente 40 reais na faixa extra. O Xbox Game Pass, mesma coisa. Lembrando pra vocês que essa promoção vai só até o dia 24 agora de setembro. Fora isso, existem alguns jogos de Xbox, algumas promoções voltadas pro Xbox lá na página também. Pra você garantir a sua. É muito fácil de comprar, é rápido, você pode parcelar, tem diversas formas de pagamento. E tem um suporte lá embaixo pra vocês tirarem qualquer tipo de dúvida. Então o link tá aí na descrição pra vocês. Acesse lá o Hype Games. Bem, primeiramente a Rockstar chegou com a seguinte mensagem. Eles confessaram que de fato eles tiveram esta invasão. Que alguém de fora ilegalmente acessou e baixou informações confidenciais do sistema deles. Incluindo conteúdo de desenvolvimento de início. Do início ali do projeto do próximo GTA. E eles falaram que isso não causa nenhum problema nos serviços deles online. Nenhum corte nos serviços online. E nenhum efeito a longo prazo no desenvolvimento ou nos projetos que estão indo. Só que isso aqui eu não compro muito, tá? Porque, cara, tendo o código fonte, sim. Eu acredito que isso vai atrapalhar o desenvolvimento. Óbvio que inicialmente eles não vão falar. Porque eles não sabem ainda, eu acredito, o quanto isso é prejudicial. E se vão negociar ou não com a pessoa que tá por trás. Mas o impacto é bem grande. E eu acredito que isso vai ter... Tipo, não vai cancelar o GTA. Óbvio que não. Mas isso vai dar uma esticada no projeto aí. E o GTA V ainda é um dos mais complicados. Porque o jogo já tá lançado, né? Eles falam que estão bem tristes, né? Bem desapontados e... Que tenha detalhes do próximo jogo deles que é vazado dessa forma, tá? E eles falam que vai continuar trabalhando como planejado. E continuam ali focados em entregar uma experiência para os usuários, os jogadores. E exceder, superar as expectativas dos jogadores. Enfim, né? Eles falaram isso e deram a declaração deles aí. E eu acredito que isso vai sim atrapalhar um pouco o projeto. Mas é óbvio que o jogo já vai tá demorando tanto. Acho que os jogadores já até acostumaram com essa demora aí da Rockstar. Mas isso daí foi o que a Rockstar falou. Mas agora, né? Tivemos uma notícia. Que o suposto Wrecker aí, que vazou as informações do GTA VI. A princípio foi pego. Pego não, né? Já sabem meio quem é. Tem as suas suspeitas. Só que eles não podem ser divulgados. Porque é um jovem de 16 anos, maluco. Tu imagina, velho. Você tem 16 anos e ser responsável por um dos maiores ataques hackers da história. Do mundo dos jogos, cara. E tipo... É um moleque muito crânio, né? Um moleque deve ser muito inteligente. E eu falo, né? O cara aí com 16 anos que já invadiu. E ele não invadiu a sua Rockstar. A gente vai falar isso aqui, tá? Que já invadiu. Esse daí, ele tem emprego em tudo quanto é lugar que ele quiser, mano. Isso aí consegue emprego fácil. Isso aí tá... Mano, isso aí quando cumprir... Se ele tiver que cumprir alguma pena, né? Porque ele tem só 16 anos. Isso daí, quando sair, as empresas vão estar tudo atrás dele. Porque o cara é muito esperto por saber isso. Sabendo essas vulnerabilidades, a galera contrata justamente porque o cara tá esperto pra poder desenvolver formas de superar essas vulnerabilidades, né? É o tal do hacker ético que a gente chama. E aí, né? Ele falou que é um jovem aqui na Adrenaline. Que é um jovem apenas de 16 anos. E que ele já teria até invadido a Microsoft, Samsung, NVIDIA e Uber. Olha o portfólio desse moleque, maluco. O moleque é bem brabo, né? Eles falaram aqui, ó. Que seria apenas um jovem de 16 anos, tá? E mais de 90 vídeos tinha sido vazado do GTA. Por causa dele. Essa publicação inicial, né? Dos vazamentos foi feita no Bridget. Que é um fórum especializado nisso, tá? E o culpado seria um adolescente que já tinha sido envolvido em outros eventos semelhantes, tá? De acordo com o relato, ele é um líder de um grupo, tá? Que é conhecido por realizar esse tipo de ação, chamado Lapsus. E já fez vários ataques como a Microsoft, Uber, NVIDIA, Samsung. Inclusive teve um recente ataque da Uber que provavelmente foi ele. Tá? Em menos, tipo, um intervalo de uma semana, o moleque vai de duas empresas absurdamente gigantes. E o jovem por trás, tá? Que fala que ele é conhecido como White. E que teria publicado evidências em um grupo do Telegram. Que ele seria o responsável pelo vazamento. Mas apagou depois que o caso ganhou uma repercussão mundial. Em março desse ano, quatro investigadores de segurança conseguiram rastrear as atividades realizadas por esse garoto. Levantando até um adolescente... Levando até um adolescente de 16 anos. E que ele ainda moraria com a mãe perto de Oxford, na Inglaterra. Mano, que bizarro, né? É muito insano isso. Desde aquela época, entretanto, não há nenhuma evidência conclusiva que ele teria sido o cérebro por trás desse grupo, tá? Mas que ele é um dos responsáveis, sim, pela invasão dessas últimas empresas. O último ataque foi contra a Uber. Que a empresa precisou desativar diversos sistemas internos, tá? Como o de comunicação. Já ele até descobriu o que tinha acontecido. Então o moleque fez um estrago total no Uber aí também. O moleque é brabo. E aí, né? Eles falam aqui, né? Que além desse ataque na Uber aqui... O jornalista lá do X-Patter, que falou que ele tá tentando negociar com a Take-Two... E alega ter tido os códigos fontes da empresa, né? Como vocês sabem. E, muito possivelmente, a gente nunca vai saber como é que é esse moleque. Porque nunca vamos poder mostrar o rosto por causa da idade. Só que... Caraca, mano. O molequinho, 16 anos, tipo... Conseguiu driblar uma equipe de TI. Uma equipe que também não é brincadeira, porque é uma empresa muito grande. Microsoft, cara. Uber e a Rockstar também. É... O moleque é, no mínimo, brabo. Sim, parte disso foi ataque de engenharia social. Que não é necessariamente uma habilidade de programação ou de invasão. Isso é uma habilidade de você conseguir meio que, tipo, convencer. Ser convincente com a pessoa que trabalha com o funcionário. E usar essa... O funcionário acaba acreditando em alguma coisa. Tipo, você manda um e-mail como se fosse... Sei lá. A filha do cara. Fala, papai. Olha isso aqui que aconteceu. E o cara clica e pum. Ele cai, entendeu? E, geralmente, tem funcionário que não tem aquele conhecimento absurdo nesta parte. Ele, às vezes, é um design, alguma coisa. E acaba caindo. O cara entra no sistema. E a maior vulnerabilidade nesse tipo de ataque que ele faz é o próprio usuário. E não o sistema em si. Mas, pra você conseguir fazer isso, você tem que ser muito crânio. Não adianta, tá? O moleque é muito crânio. Esse moleque que invadiu foi descoberto. Tudo indica que é ele. E pode ser que, possivelmente, a gente tenha o caso revelado um pouco mais aí. Do que isso vai acontecer. Se ele vai ter que pagar alguma coisa. Eu não faço ideia. Mas, se descobrirem, pelo menos a Rockstar não vai ter que pagar ali a recompensa. Só que, eu fico pensando, né? O moleque que tá ali, podendo ser pego a qualquer momento. Ele pensa, pô, beleza. Já vou ser pego, tô ferrado. Vaza o código todo do negócio. Aí, maluco. Aí, o negócio já era pra Rockstar. Aí, vai ficar muito mais complicado. Mas, é isso, meus queridos. Nós temos aqui a informação da pessoa que fez isso, muito possivelmente. A alegação da Rockstar. E esse é o caso aí, bizonho, que tá acontecendo. Maior vazamento de todos os tempos dos jogos, cara. É um caso, tipo, parece um negócio meio filme. Eu acho muito interessante. É, óbvio que eu fico triste por isso ter acontecido. Né? Eu não gostaria. Neste nível de vazamento, eu não gostaria. Mas, ainda assim, é uma parada que entretém você acompanhar essas paradas. Porque é muito louco, né? Enfim, eu fico por aqui. Beijo, 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 beijo no popô. E até a próxima.